Música Segundo episódio vai ser ainda mais polêmico, veja as imagens Música Mais discussão, mais birras, mais mau comportamento O segundo episódio de, abre aspas, S-U-P-E-R-N-A-N-N-Y, fecha aspas O programa que está no epicentro do furacão mediático, tem como protagonista a família Frade Um casal com dois filhos, um ainda criança e uma adolescente Música As imagens do segundo episódio mostram os Frade a passear com a psicóloga Tereza Paula Marques Na zona do Parque das Nações e no Jardim Zoológico Há também momentos caseiros, a hora das refeições Os dilemas dos Frade e as cenas mais dramáticas estão reservadas para o próximo domingo à noite, na SIC Música Programa criticado e psicóloga arrasada A segunda-feira passada, 15 de janeiro, dia que se seguiu a estreia de, abre aspas, S-U-P-E-R-N-A-N-N-Y, fecha aspas Foi dominada pelo debate em torno do programa O formato da SIC, que é exibido em 22 países Foi alvo de críticas por parte da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens Da Ordem dos Psicólogos e até da Unicef Portugal A entidade reguladora para a Comunicação Social revelou ter recebido várias queixas sobre o formato O que obrigou a SIC a emitir um comunicado, onde é realçado que, abre aspas O supernani não gera efeitos negativos ou de censura em ambiente escolar e social Antes contribuindo para uma melhoria significativa da qualidade de vida F-A-M-I-L-I-A-R Fecha aspas Abre aspas O programa foi produzido e é exibido na SIC no estrito cumprimento da lei aplicável Tendo sido obtidas as necessárias autorizações para o efeito São abordadas situações reais, ocorridas em ambiente familiar, de um modo responsável, não exibicionista e sem explorar situações de particular fragilidade O supernani aborda situações comuns a muitas famílias, com um mero intuito pedagógico, não substituindo qualquer diagnóstico e ou aconselhamento psicológico Fecha aspas